Em seminário realizado na manhã desta quinta-feira no auditório da CEMIG em Belo Horizonte, o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento da Regional da UFMG e a CODEMIG, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, debateram formas de crescimento econômico para o Estado. Produções de querosene para a aviação, recebimento de investimento em energia eólica e novas baterias de lítio foram apresentados pelo presidente da CODEMIG, Marco Antônio Castelo. No futuro, principalmente no setor de autotecnologia, que tem a natureza de gerar PIB, ou seja, crescimento econômico elevado. José Antônio de Paula, escritor do livro Instituições de Planejamento e Desenvolvimento de Minas Gerais, falou sobre o potencial do Estado. Não se implica desenvolvimento sem cultura, sem recorrer. E no caso de aí, quando eu começo a falar agora um pouco sobre Minas Gerais, eu diria que nós temos uma história muito peculiar em termos nacionais, em termos brasileiros, em relação a desenvolvimento. Eu diria que Minas Gerais é o Estado mais precocemente vocacionado ao patrimônio. Agora, novas empresas vão ser criadas em Minas para alavancar os setores de produção e de inteligência, como internet das coisas e tecnologia.